Você lembra do caso da pedagoga Fábia Cristina dos Santos, que tinha desaparecido e depois foi encontrada morta em Trindade? E depois, um tempo depois, o corpo do marido dela foi encontrado, é aquele que trocou o nome lá de Quirinópolis. Você lembra desse caso, né? A polícia concluiu o inquérito, não é isso, Camila? Exatamente. A delegada Carla de Bem concluiu, então, essas investigações e já remeteu o processo ao Poder Judiciário dos seguintes crimes. Feminicídio, perdão, seguido de suicídio. Ela usou alguns elementos para chegar a essa conclusão. O primeiro de que a faca utilizada para matar a professora Fábia Cristina foi encontrada no bolso do Douglas José de Jesus, marido dela, com quem ela mantinha um relacionamento de 27 anos. E também ela utilizou, Olores, para chegar a essa conclusão histórica de violência doméstica, pela qual Fábia Cristina era submetida ao longo de todos esses anos. A gente relembra esse caso, né? Inclusive, durante muito tempo a gente tratou esse assunto como desaparecimento e depois, então, a polícia chegou a essa informação de que, na verdade, foi o Douglas que matou a Fábia Cristina, a própria companheira. Eles sumiram no dia 9 de março, eles saíram de Goianira com destino a Quirinópolis, né? Para participar da missa de sétimo dia do pai da Fábia. Mas eles nunca chegaram ao destino. Inclusive, as últimas imagens, né, que a gente exibiu aqui deles, vivos, era deles abastecendo o carro num poço de combustível. O carro do casal, depois disso, eles ficaram desaparecidos. A família até procurou a reportagem para falar sobre essa situação. E o carro do casal foi encontrado, então, 40 dias depois, em uma fazenda na região de Trindade, com um corpo dentro. A perícia foi feita e constatou que se tratava, então, do corpo de Fábia Cristina. Depois, o corpo do Douglas foi encontrado ali bem próximo também, né? A polícia concluiu que ele realmente cometeu suicídio. Luares, outro ponto também destacado nesse inquérito concluído, já remetido ao Poder Judiciário, é que não houve a participação de outras pessoas nessas mortes. Portanto, então, os crimes são de feminicídio seguido de suicídio. Eu volto com você. É, e aí fica, né, infelizmente, a gente vê a história que a polícia concluiu a investigação. Eu fico pensando na cabeça dos filhos, né, Camila? Os dois filhos aí do casal. Durante muito tempo, os filhos acreditavam que o pai era uma pessoa que não era aquela pessoa, né? E também deu para perceber se o irmão existiu ou não existiu, Camila, ou não. A Carla de Bem ainda não informou para a gente sobre essa relação dele ter trocado o nome. A gente lembra, né, que nos anos 90, ele cometeu um duplo assassinato em Quirinópolis, fugiu dessa situação. Inclusive, tinha um mandato de prisão em aberto por sequestro, mas a delegada não deu detalhes sobre essa outra parte da investigação. Viu, Luares? A gente pode trazer, inclusive, aqui durante a nossa programação. Porque ele usava o nome de uma pessoa que seria irmão dele, né? Até hoje, pelo menos para mim, né, talvez eu tenha perdido essa parte da história. Para mim, não ficou claro, né, se esse irmão existiu ou se eles inventaram esse nome para encobrir a vida criminosa dele, né? Obrigado, Camila. Obrigado pela informação.